Bom dia, galerinha do meu canal. Bom dia, mais outro videozinho pra vocês. Já conversamos com a família. Eu vou entrar agora aqui, galera. Olha só. Adivinha onde eu tô entrando, galera? Adivinha onde eu tô entrando aqui, fazendo história aqui no meu canal Histórias da Minha Vida. Aqui é a casa do saudoso poeta Patativa do Açaré. A casa que ele nasceu. Que ele nasceu. Bom, galera, eu vou deixar pra ela explicar. É, aqui nós temos a casa que o Patativa nasceu. Essa casa é de 800, 1800, por aí. 1800, olha só. É, Patativa quando era criança, ele perdeu o pai, ele tinha 8 anos. Com 4 anos, ele perdeu um olho de sarampo. Aos 8 anos, perdeu o pai, aí passou a trabalhar na roça pra ajudar nos testemunhos mais novos. Que história difícil também, né? Porque ele era o segundo filho de Maria Pereira da Silva, ou Maria Gonçalves da Silva. Que tanto faz chamar Maria Pereira da Silva, como Maria é tudo, não foi de só. Aí, eram 5 irmãos. Era José mais velho, aí Antônio, que era Patativa, Joaquim, Maria e Pedro. Que era o irmão mais novo do poeta, que era criado Patativa. Aí, eles tiveram uma vida muito difícil. Aí, quando foi, dia 6 de janeiro de 1936, Patativa casou com o dono da linha. E foi morar numa casa muito próxima daqui. Aí, em 79, ele foi morar na cidade. Quando foi no ano de 72, por aí, em 73, ele quebrou uma perna. Aí, ele ficou quase um ano internado em Portalesa. Eles tentei, porque queriam amputar a perna dele, e ele não aceitava. Aí, com muita insistência dele, aí desistiram de amputar a perna dele. Deram um intervalo de 3 dias pra ele ficar com a família aqui, pra depois ele ser transferido pra Rio de Janeiro. Aí, lá no Rio, ele ficou um ano, por aí. Mais um ano, ou mais de um ano. E lá, ele foi um momento muito difícil pra ele ir pra família, porque a família não tem condições de visitar o poeta. Então, ele sentia muito saudade, e a família também. E ele sempre mandava cartas pra os amigos e pra família. E as cartas que ele mandava cartas, ele foi uma forma de poesia. E uma das cartas, ele mandou pra sua esposa, Belinha. Ela era Belamina, vou salvar o cigano, mas ele chamava de Belinha. Aí, ele fez tipo uma biografia. E tudo que ele viu com ela, desde o namoro, noivado, casamento, até aquele momento de saudade que ele tava passando. É uma poesia muito real. Tudo que ele retrata nessa poesia, foi realmente o que aconteceu. Eles se conheceram em Parinhada. Ela morava na Lagoa Dantas. Eles eram um crime. E foi lá que eles se conheceram e passaram a namorar. Aí, o título da poesia é Você se Lembra. Ele mandou a carta, ele disse. Você se lembra de um feliz passado? Ele julgava nos meus doces cantos. A camponesa, minha preferida, para na vida consolar meus cantos. Esperançosos, como nos amamos, ambos pensando em um feliz noivado. Até que um dia o nosso lindo sonho, sempre risone, foi realizado. Um trinta e juros com prazer em vindo, cantando e rindo pela vida fora. A gente via no conjunto ao ninho, luz e carinho no dia nova agora. Trinta e seis anos nós assim vivemos. Exemplos demos de família nobre. Com paciência dentro da guarida, na nossa vida de família pobre. Aos trinta e sete, que tristeza nossa. Deixei a roça como a gente veio. E conduzido pelo negro pardo, vivo abastado longe de você. Longe saudoso nesse meu retiro, triste suspiro do meu peito arranco. Eu quero ainda no meu lado inteiro. Eu quero ver os seus cabelos brancos. Querida esposa, guia do meu norte. Vejo que a sorte veio contra mim. Para quem tem um coração sensível, é muito horrível para descer ação. Então, quando essa carta chegou, a primeira felicidade chorou. Porque ele estava distante e sentindo muita saudade da esposa, dos filhos, de tudo. E eu lembro que eu era muito criança. Eu não tenho lembrança dessa época. Eu tenho lembrança apenas de uma vez que ele veio de Fortaleza. E depois que eu fui do Rio, aí deu um apagão assim. E depois que eu lembrei dele, ele já foi ali. Já tinha retornado. Quando ele retornou, mesmo no campo, no lêta. Ele voltou a trabalhar na roça, porque de livro ele não sobrevivia. Ele disse, ó, como minha profissão é agricultura. Se não for de agricultura, não dá para sobreviver. Só de livro, se você quiser ser escritor, você não sobrevive, não é livro, não. Você passa o ponto. Olha aí, galera. Só para confirmar novamente, aqui nesse vídeo também. A senhora fala o nome da senhora. É Toninha. Toninha Cidrão Alencar. Conhecida como Toninha, como Tuita e como Tina. Eu tenho vários apelidos. Olha aí. De acordo com uma pessoa, olha para a minha audição, o seu nome é Tina. Você não tem garotinha. E outro chega e diz, não, é Tuita. Porque esse aquele de Tuita foi minha irmã que botou, porque a gente tinha quase a mesma idade. A minha cidade era muito pequena. Aí ela sempre me chamou de Tuita. Aí todo mundo passou a me chamar de Tuita e eu chamo ela de Tata. O nome dela é Fátima, mas a gente tem costume de casa, né? Então, galera, confesso que dá para ficar emocionado mesmo, viu? Aí ele fez muitas poesias com uma novelinha. Olha só, olha o radinho, galera. O rádio. Esse rádio. O caso que tinha esse rádio, né? Era sucesso. Aqui foi para o documentário de Roger Bertariri, a poesia. Esse documentário foi feito na década de nove de setenta e oito a setenta e nove. Ele ficou há muitos anos fazendo essa matéria, essa filmagem, né? Porque não tinha energia aqui. A gente era criança e eles faziam o fogueiro. Eu estava achando que fazia um carro em roda perto da fogueira. Aí o Rosamir fez essa filmagem. Aí vendia o DVD, mas hoje em dia, se você quiser assistir esse vídeo, abre poesia. Está na internet o vídeo completo. Hoje em dia está tudo na internet. Só que tem aquelas parques extras que não podem passar, né? Porque é de brincadeira. Então, tem as parques extras que só estão montando ali. Não está na... Ali ele com o Fagner, ele viajou muito com o Fagner. Olha aí, galera, olha. Aí que na época da amnistia, ele estava fazendo a missão do Pinto. Olha, galera. Pode falar. Aí quando ele estava com o Fagner também, a gente tem um médico que era muito pequeno. Quem estava com ele era Mário Dias, que é da família. Aí Mário Dias, que ele não gostava, Patatiba, não gostava de receber presente. E Mário Dias comprou um gravador para ele. E ele não queria aceitar o gravador de forma alguma. Ele disse, pode levar, eu não quero o gravador. Aí Mário Dias disse, se não quiser, já vou no lixo. Aí ele ficou com o gravador lá. Aí depois Mário Dias chegou e perguntou, Ei, Patatiba, você já testou se o gravador é bom? Aí ele disse, eu vou testar agora. Ele disse, pode fazer alguma coisa. Aí ele disse, o título é dor gravada. Ele disse, gravador que está gravando aqui no nosso ambiente, tu gravas a minha voz, o meu verso, o meu repete. Mas gravador que não gravas, a dor que o meu peito sente. Tu gravas em tua vida com a maior perfeição, o timbre da minha voz e a minha fraca expressão. Mas não gravas a dor grave, gravada em meu coração. Gravador, tu és feliz e ai de mim o que será. Bem pode ser destravado, o que em tua tem que estar. E a dor do meu coração jamais se destravará. Muito inteligente, galera. E muito emocionante também. Aí ele fazia brincadeira também com a dona velhinha, né? Ele, ele, que às vezes eles ficavam teimando. Ela dizia que não queria que ele morresse e ela ficar sem ele, porque ela não ia sobreviver. E ele dizia a mesma coisa, que ele morreu primeiro do que ela, porque ele não conseguia sobreviver sem ela. Eles tinham uma união muito forte. Eles tiveram 50 anos de casal. Aí ela faleceu primeiro do que ele. Aí ele fez uma coisa e nunca veio. Ele fez herança. Eu sei. Querida esposa que me ouvindo estar, roubou-lhe o tempo a jovial beleza. Mas tens o dote da maior nobreza. Sua bondade não se acabará. Morrerei breve, porém Deus lhe dá. Fosse coragem com a natureza. Vindo o semblante não mostrar tristeza, quando sozinha for viver por cá. Não tenho terra, dada e nem dinheiro. Só tenho galo, vando do terreiro, que a madrugada nunca lhe perdeu. Conserve esposa, minha pobre herança. Seja bem calma, paciente e mansa. Você não achou que esse galo é seu. Que legal. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui mais um pouquinho. Aqui é três partidas. Essa daí é bem conhecida, né? Muito conhecida. Bem conhecida. Então, galera, por o vídeo não ficar muito extenso, eu vou mostrar aqui por dentro da casa. Eu vou fazer um filmagem geral lá por fora para ver se a gente termina, que já estamos com nove minutos e cinquenta segundos. Olha aí as coisinhas dele. Está tudo aqui, galera. Olha aí, galera. Olha só, galera. Lindo, 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 lindo. As fotos dele, ó. As coisas dele. Luiz Gonzaga. Cadê? Sim, aqui. Aqui, galera, ó. Aqui, galera. Ó, galera. Tá um pouquinho escuro aqui, mas... Foi, né? Pode acender a luz, né? É, pode acender. A senhora pode acender. Que eu vou procurar ser rápido agora com o vídeo, porque tá ficando extenso. Então, galera, uma alegria muito grande para mim aqui. Estou mostrando a realidade aqui da casa do saudoso Patativa, hoje em memória, conhecido mundialmente aí pelo Brasil e mundo inteiro, galera. Olha só. Bem antiga aí. Aqui, galera, ó. Aqui é a outra sala de reta. Ó, galera. Toda noite eu estirava um preço aqui. Ó, galera. Aqui foi do centenário também do Boeta. Olha só, galera. 1883 a 1973. Muito lindo, galera. Muito lindo. Eu tô procurando ser bem rápido agora pra poder eu encerrar o vídeo lá fora. Mostrando lá de fora. Ó, galera. Pra vocês que querem ver aí em primeira mão aí no meu canal, ó. Ó, o verso aí. Olha só. Ó, galera. Eu tô procurando ser bem rápido agora. Aqui era... Aqui é os quatro. É o Lona, é Jackson Mantinho. Fez um depoimento falando sobre o Toninho que tem feito uma música com o Poeta e eu tô bem feliz aí nesse documentário. E aqui é os quartos, né? Aí era os quartos. O quarto onde ele nasceu, galera. Olha aí. Olha aí, galera. O quarto onde o saudoso Patativa nasceu hoje em memória, ó. Ó, galera. Ainda tá as coisinhas aí, ó. Olha aqui. Essa marca é da mãe do Poeta. Olha aí, galera. Márquia de costura. Ó, galera. Pensa, 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 galera, ó. Essa máquina também é da mãe do Papapito. E ele nasceu nesse quarto, o Poeta. Olha aí, ó. Ó. Quem tá falando é da família, né? A neta do Papapito. Aí a neta. Quem tá falando é a neta, galera. Então aqui é a história real. Aqui não tem mentira não, viu? Com certeza. Aqui é a história real mesmo, ó. E a casinha tá preservada. Aí aqui é a foto dele, Dona Verlinha. Ó. Ela faleceu dia 15 de maio de 94. Olha a história. Foi pro mundo. Só que eu... Ó, galera. É dois anos, dez anos depois que ela faleceu. Ó, galera. É oito anos. Aí pra cá. Aí tem a cozinha. Muito grande aqui. Aqui é bem grande. Galera, eu tô procurando ser bem rápido aqui porque eu quero finalizar lá fora. Exatamente como era o fogão antigamente. Só era mais rápido. Olha só. O fogão, ó. Depois restaurava a casa, né? Uhum. Assim, mas... Aí depois fizeram mais baixo. E aqui era o guarda do milho, essas coisas. Olha, galera. E quando matava porra, aí aqui botava a carne aqui porque pegou uma lenha. Aí a carne... E aí... Então... Não arreinava. Imagina que aqui rolou... Olha só, viu? Muita coisa alegre. Muita. Muita coisa alegre. Sim, que na época dele também era o chão batido, não conhecimento. Nossa, olha só. Foi bem depois, né? Olha só, galera. O chão batido. E o chão batido era isoladinha, assim. Muito grande aqui, viu? É um peito laguas. Você fica perdido aqui, viu? Fica. É um labirinto. Muito grande, viu? Então, galera, ó. São 12 pontos. Tá aí, galera. Tô muito feliz de estar aqui resistendo a essa história. Eu tô correndo pro vídeo não ficar muito extenso. E eu quero encerrar lá fora. Mostrando lá de fora. Isso. Tem a placa ali também, que a gente quer. Ó. Vou ver se o vídeo dá pra eu ir lá pra fora. A plaquinha ali. Ó, galera. Que alegria, que alegria. Pode ir que eu vou filmar na senhora. A senhora vai falando. Aqui nós fica tudo à vontade. Aí aqui a palma anja. Ó, galera. Aqui eu gostava muito. Que legal. Outra coisa que eu lembro lá, para animais. Que legal. Não gostava de ir com animais, não. Que legal, galera. Olha a placa. Olha a placa. Quando foi reformada a casa. No centenário do poeta. Olha só, galera. Aí colocaram a placa. Olha só. Que lugar lindo. Que lugar gostoso. Agora eu vou correr pra cá, pra eu encerrar aqui. Ó, galera. Ali tem uma placa de entrada ali, ó. Exatamente. Aquela placa diz, aqui, começa a saudade desta terra. Exatamente. Volte sempre. Olha só. A senhora fica bem ali? Eu vou encerrar com a senhora aí. Certo. Então tá aí, galera. É um prazer, é uma alegria muito grande. Muito obrigado aí pela atenção que a senhora me deu. De estar aqui. E eu quero agradecer pela visita. A gente está muito agradecido por toda a visita que vem. A gente é um honro muito grande. Ver se dispor, a opinião de estrada tão ruim. E visitar a casa do poeta. A gente pra gente é um prazer muito grande. Eu sou com a minha neta do poeta. E a gente está à disposição. Quando eu não estou aqui na Sérgio Santana, tem minha mãe e meu pai pra apresentar a casa para as pessoas. Muito obrigado, muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Não se esquece de se inscrever no canal Histórias da Minha Vida. E compartilha aí com o máximo de pessoas que vocês puderem aí. Então até a próxima.